Chegou o seu dia, meu irmão O tempo de sofrer já passou Você é convidado para se alegrar Foi o Senhor quem preparou A festa agora vai começar A mesa já está preparada Venha logo ocupar o seu lugar O choro e a tristeza acabaram O amor de Deus quem o poderá separar Só no sangue de Jesus há renovo Ó que sangue poderoso Sangue que por nós foi derramado E os nossos pecados perdoados Somos soldados do Senhor Caia por terra O inimigo do Senhor Caia por terra Você é um grande perdedor Fui resgatado E enviado para vencer Senhor Faz em mim o teu querer Vamos juntos Então machi Grite aleluia Declare Declare que você é Geração e linda Então machi Grite aleluia Declare que você é Declare que você é Geração e linda A sua mesa está preparada Venha logo ocupar o seu lugar Meu irmão A mesa já está preparada Venha logo ocupar o seu lugar O choro e a tristeza acabaram Do amor de Deus Quem o poderá Separar Só no sangue de Jesus Há renovo Ó que sangue poderoso Sem equipe por nós Foi derramado E os nossos pecados Perdoados Somos soldados Do Senhor Caia por terra O inimigo do Senhor Caia por terra Caia por terra Você é um grande perdedor Fui resgatado E enviado pra vencer Aleluia Senhor Faz em mim o teu querer Então machi Grite aleluia Declare Declare que você é Geração e linda Então machi Grite aleluia Declare Declare que você é Geração e linda Todo mundo pra terminar A palma da mão Então machi Grite aleluia Declare que você é Geração e linda Então machi Então machi Grite aleluia Declare que você é Geração e linda Vamos aplaudir O nosso rei Bem forte Que Jesus merece Diga graças a Deus